Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Eu sei que eu peço por todo mundo, mas eu não sei se Jesus atende, mas se ele escuta. Aí eu tenho certeza. E também não vai atender todo mundo, né? Todo mundo está merecendo se atender também, tem isso, né? Mas eu peço a Jesus que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Que estejamos uma pessoa boa, que nos façamos uma pessoa humilde. Humilde de coração, humilde de verdade. Que nos ensine-nos a amar o nosso irmão. Que nos ensine-nos a perdoar o nosso irmão. É isso que estamos precisando. Precisamos de agradar Jesus. Precisamos fazer o que Jesus quer. Isso que eu falo todo dia, vamos amar, vamos perdoar, vamos ser humildes, vamos ser bons. Não é porque eu queira ser engraçado, não é porque eu queira que eu seja bom, que eu seja isso e tudo, não. Isso é um pedido de Jesus. Isso é ele que está pedindo. Ele não está vindo a mim dizer no meu ouvido, não. Mas eu sei o que ele quer que a gente faça isso. Eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, então eu estou pedindo. Vá se quiser fazer isso. Eu quero saber, eu estou batendo, sempre estou batendo no orgulho. Tem gente chateada, porque eu bato tanto no orgulho. Eu bato no orgulho. O orgulho sempre existiu. Mas hoje ele está predominando. O orgulho. A maldade. O desejo de vingança. O ódio, a raiva, a ira. Isso hoje, por coisas que estão, assim, aumentando. Eu não vou salvar ninguém. Eu não tenho condições de querer salvar ninguém. Tenho condições de salvar nem eu, dirá-vos outras pessoas. Mas peço a vocês. Peço a vocês que sejam bons. Tenham um coração bom. Você quer se aproximar de Jesus? Seja bom. Seja humilde. Perdoe seu irmão. Faça o bem. É isso que lhe aproxima de Jesus. Não é outro caminho. Quer se aproximar de Jesus? Faça por uma criança. Faça por um pobre que está necessitado. De um alimento. De um remédio. Agora, faça sem aparecer. Chegue a ele, entregue. Não leve câmera para filmar, para fotografar, não. Porque lá em cima tem a câmera central. Ela filma o mundo inteiro. E não corre o rito e se apagar. E lá ele filma e fica lá arquivado. Aqui você filma, pode perder o celular, alguma coisa. E lá fica gravado. Até quando a gente for lá ver as nossas ações aqui. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê um coração bom. Que nos façamos uma pessoa. É muito fácil dizer assim. Jesus, ter esse orgulho do meu coração. Peça com fé que ele tira. Jesus, me faz uma pessoa do bem. Todo dia. É bem fácil você dizer assim. Jesus, me faça uma pessoa humilde. Me dê um coração bom. Me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar até quem vai me fazer o mal. É difícil, é duro. Você perdoar quem está lhe fazendo o mal. Você saber que ele lhe fez o mal. Saber que ele pode fazer de novo. E você perdoar ele. É muito difícil. Mas não é impossível. Na hora que você tem Jesus no seu coração. Tudo melhora na sua vida. Tudo clareia. Tenha Jesus no coração. Seja bom. Seja humilde. Faça o bem. Não interessa a quem. Que não pense. A quem você fizer o bem, quem vai lhe pagar é Jesus. Não é ele não. Ele pode até dar um coice em você mais tarde. Mas Jesus cura aquele coice. Então faça o bem. Mas ele tem ódio de faça o bem a ele. Não tem importância. Na hora que você faz o bem a uma pessoa, o lucro é seu. Você está ganhando crédito com Jesus. Não é aquela pessoa que você fez, não. Mas primeiramente, tira o orgulho do seu coração. Tira o orgulho do seu coração. E vamos pedir a Jesus que nos dê saúde, paz, amor e união. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou? Curta-se mesmo. Lembre-se. Jesus é bom. Mas antes de tudo, aquele dia lindo, não é todo mundo que tem esse privilégio de ter um dia desse. Nós temos. Todo dia. Diga sim. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Não esqueça de se inscrever lá e curtir. Eu estou precisando.